Vila! 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 3x0 para a Aparecidência hoje. 100% Genésio, hoje é 3x0 para o Vila, 3 gols do Henrique Almeida. Hoje é 2x0 para a Aparecidência, já era Vila Nova, já era Vila Nova. O Vila Nova vai amassar também, viu? Hoje Vila Nova 2x0. 2x0 para a Aparecidência. O jogo começa e a gente aqui no meio da torcida da Aparecidência. Olha só! Vila Nova 3x0. Vila Nova 3x0. Eu sou, olê, eu sou, agulão, eu sou. Em um salto gigante, olha só o pessoal, a galera fantana, vai indo. Música Depois de tomar o gol. O que aconteceu, companheiro, para o gol? Uma falha da nossa zaga aí, que deixou os caras dominados no meio de campo, podia ter matado a jogada, não matou, mas nós vamos virar isso aí. Música 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 E aí, fala o que? Vai perder, hoje já está perdendo, 2 a 0, primeiro tempo. Música Está faturando demais da conta, vendendo muito hoje, companheiro? Vendendo, graças a Deus. O calô, o senhor agradece. Amém. Olha o que? Olha o cotovelo, vagabundo. Olha o cotovelo, safado. Falta! 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 Olha o chute na barreira, olha só! Não tem lógico Não tem lógico Vamos virar o jogo Entregou dois gols e é um gol desse aí Manda matar um filho da puta desse Eu faço um desafio aí Pra qualquer um de vocês quiser brincar comigo Na zaga lá Eu vou valendo 30 mil no dinheiro, padrinho Eu botei pra apostar aí 30 mil no dinheiro Pra passar essa vergonha Bota 30 mil aí Fala pra quem vocês querem casar o dinheiro Que eu vou botar meu time Tem que passar Porque eu sou zagueiro raiz Se quer fazer uma vergonha dessa, vai tomar no cu Uma merda, esse jogo tá uma merda O Igor não tá conseguindo porra nenhuma Articular Só tem uma coisa a falar É uma falta de sacanagem Isso daqui que o Vila tá fazendo com a gente hoje Camisa do São Paulo e aqui Tosso pra quem? Cidinha, porra Tá maluco? E aí? Deixa eu te falar Vai ser 3x0 Ele cuidou o jogo Lá no Oba, no Boba O vilão não consegue ganhar O jogo tá bom demais 2x0 Cidinha Vamos pra cima do Vila Nova Hoje é pau, bebê Aqui é nóis Aparecidense Aparecidense É nóis Aqui é nova Aqui é Tigrão Nós vamos virar 2x0 Quanto ao jogo? 3x2 do Tigrão Esse é até o placar do jogo, cabrô 3x2 3x2 pro Vila Pô, meu amigo Daqui a pouquinho Segundo tempo A gente vai voltar com tudo O Vila vai empatar esse jogo E virar Esse treinador amador aí O Genésio não vai pra frente O treinador é muito fraco O treinador jogou o campeonato interino E na sem final Tira o cara Esse treinador tá maluco, rapaz Consegue virar no segundo tempo? Mas é nóis 3x2 É Tigrão É nóis E aí? Fala o que? Time 3x2 Vitória do Tigrão Título Goiânia 2x4 Vai morrer Vai morrer Vai morrer Vai morrer Olha aí Empurra, empurra Vem ele aqui Ele tá escorrendo a mulher Vejo os vídeos dele direto, rapaz Aparecido Web Vila Acompanha a gente Acompanha a gente Tamo aí Todo final de semana Vendo o jogo do Tigrão, rapaz Parabéns Aparecido Web Pelo conteúdo Vocês são fera Parabéns E aí o Tigrão? Hoje é 2x0 Nós tá levando Nós vai virar pra 3x0 Lá no Opa Nós vai virar Dico, os caras tá passeando No meio das nossas águas Não existe isso O nosso taparistense aí Agora Dico, os caras tá andando No meio das nossas águas Não faz nada Nada Não para o cara Não faz uma falta Não faz nada Uma coisa eu te peço Jona, corraça e paixão Corra essa camisa Meu poderoso Tigrão Complicado? Complicado e ruim No lance, vai lá o quê? Foi bom Foi bom? Foi bom Não entrou Vai, vai entrar Vai, vai lá o quê? Vai tomar no rumo Vai tomar no rumo Vai tomar no rumo Acá no estádio Aníbal Fala o que? Fala o quê? Fala o quê? Fala vergonha, pai Fala vergonha, essa desgraça Fala vergonha, treinador safado Vai lá o que? Arriba, Vila Nova Vamos ganhar Fala o quê do João Supero? A Carniço Tinha vagabundo Sem vergonha Tinha vagabundo Desgraçado Tinha vagabundo Não tem treinador Não tem treinador Fora Igor, seu lixo Fora Igor, lixo O time é ruim E o time é ruim Seu traidor, seu safado Igor, seu prato Safado Parabéns, torcedor Quem veio aí, parabéns O time é uma merda Falou o que? O jogo Ruim, frouxo Sem vergonha Pelo amor de Deus Fala o que do jogo? Jogo péssimo, não adianta Ô Hugo, pelo amor de Deus Não adianta não, aí é clube do povo Não é clube dos amigos Ainda tem condições, dá pra passar no opa 2x0 lá, pênalti não vai passar Coisa feia de se ver Vai meter o jogo Vergonha, vergonha Tá bem encaminhado, mas final não Mas aí, o que espera Do jogo lá no OBA? Jogo difícil Jogo difícil, jogo pegado Porém, com toda a possibilidade Chegar na final E eu acredito que o presidente Está na final Tá? Sim Garantido já? Não, eu acredito O jogo de volta, né? Lá dentro o Vila é forte também Mas 2x0 já é um placar Bem favorável pra nós Vai lá o que agora? Vai! Próximo jogo 2x0 pra nós de novo E sempre é goiça 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 É goiça